Vai dar muito certo Eu creio que o pessoal vai gostar Vai abraçar a causa Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer Como é que vocês botaram melodia nisso, cara? Pegar uma batida de funk O tambor E aí tu pega e bota na melodia do cavaco Tu teve que Botar nota nela também Porque isso aí não tem, eu acho, né? Não tem a melodia da batida do tambor É Não tem E foi vocês tudo que fizeram Algumas coisas foram mudadas O Acosta que gravou o cavaquinho Pra colocar E depois a gente pegou Um outro percussionista Que é músico E aí Onde ele também deu a ideia Chama a tua galera também É um amigo meu que a gente se criou junto E ele é um baita de um percussionista Na minha opinião o melhor que a gente tem Aqui no Rio Grande do Sul Que é o Leandro Soares E aí ele falou Não, traz até a galera Se os guris não sabem Gravar em estúdio lá Eu dou os toques Pros guris lá sereno Aí algum dos guris também da banda Os outros dois Gravaram Também tiveram a oportunidade De algumas músicas ali Como a música acredita Eles gravaram, né? O Tute foi lá Ensinou eles ali Né, cara? E aí E aí Deu no que deu, né? Conseguimos gravar Né? Tudo certinho E Deu no que deu, né? E detalhe, né? Daí a gente A gente terminou a gravação Tá, a gente gravou lá Tudo certinho Aí ele mandou os áudios pra nós Daí ele meio assim E aí, gurisado O que vocês acharam? A gente Meu, tá cru isso aí Como assim tá cru? Não, meu Não vai ter bateria Não vai ter, sei lá Um recorreco já que é a favela Não vai ter um contrabaixo Sei lá Um sopro, um piano Não, não vai ter Tá, meu Mas tá um bagulho cru Aí ele meio assim É, essa é a ideia que eu quero Eu quero um Como eu vou dizer Um negócio bem cru, né? Matheus Tu falou Uma realidade como se fosse Um pagodinho de esquina Pagodinho de esquina Pagodinho de esquina Bacana Daí ele assim Não, então tá Essa é a tua ideia Porque ele é um cara assim Quando ele põe um negócio Na cabeça dele Aí, no caso A gente se junta Dá pra fazer reunião E como Nós três A gente sempre chega mais cedo De que é o Matheusinho A gente teve essa ideia Que tal Ele meio assim Não, bacana a ideia de vocês Só que Tem que ser a minha Vamos fazer a minha Porque eu acho que a minha vai dar Aí ele meio assim Não, então tá Então vamos fazer a tua Então a tua ideia Porque no caso E quando a gente Foi feito já tudo ali Quando a gente viu Olha o resultado Tá pronto já Só que não saiu nada ainda Vai ser no dia 12 de julho A gente bem assim Ah meu, tu acertou Ah, vai ser completo? Vai ser completo Vai ser completo Vai ser completo A gente bem assim Cara, tu acertou Tá certo Que bacana Tava certo mesmo A gente queria fazer um negócio Mais assim No estúdio Com luz e tal Vamos fazer na nossa favela Na nossa favela Numa laje E aí foi onde a gente Chamou o Jader O Jader Ah, nossa Alô, agência Cusco Tamo junto Até porque É que nem eu falo Acho que De repente não ia ficar legal A gente falar A música O funk ali Fala da favela E eu acho que Não ia pegar legal Eles queriam fazer Dentro de um estúdio Não ia pegar legal Fazer um negócio Falar de favela Dentro do estúdio Eu falei Não, vamos pra uma laje No morro A gente pegou a laje Lá no Morro da Cruz Acima da nossa comunidade Que a gente mora ali E graças a Deus Deu tudo certo No dia o tempo ajudou Mas o que tu tava falando Até pra compor Depois eu vou te passar Eu passo pra vocês O contato do Gabi Pacheco Que é o da Funk Favela Porque ele tem os MC dele Ele é o produtor Né E eles tem até o estúdio Pra gravar os MC deles Lá dentro Achou Achou Entendeu Ele tem o DJ Né O DJ que faz Os remixes Ali O produtor de música Ele é o produtor Da galera E é legal Se tu quer misturar isso Vambora Larga o gurijão Larga um dos gurijões Vambora Vamos junto A gente tem que se ajudar sempre Ele tem um gurijão que tá Tem uma música que tá na rua dele aí Eu não sou de escutar funk Tamo junto Não sou de escutar funk Mas a música do cara é boa E o funk tá estouradaço né Eles gravaram o clipe Dessa música E o Até o cara que veio Sexta O Vago O MC Vago Que veio Foi ele que gravou o clipe Ele que filmou Ah pá Tudo Também ele faz parte Você vai mandar o contato lá E a gente Vou te mandar Até pra vocês ir lá Depois trocar uma ideia Com eles lá no estúdio dele No podcast Eles tem um podcast Eu sou um cara Que assim Diferente das opiniões Eu sou um cara Que eu sou apaixonado Por funk Sou apaixonado por funk Então tu vai curtir mano Cara Sinceramente O funk O funk de hoje Assim Me toca muito Às vezes Eu tô assim Escutando um funk Num fone de ouvido em casa Eu fico emocionado Porque os funk de hoje Tá falando Sim cara Falando da realidade Os conscientes né Os conscientes Exatamente Não é o Não é o É não Não Calma Calma lá Tá nos escutando Uma puta arena Chorando